Olá, divisas e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, que é muito importante pro YouTube entender que você gosta do meu vídeo E assim ele vai te mostrar mais o meu trabalho, entendeu? Comenta aqui o que você achou dessa peruca que eu vou mostrar aqui hoje, se você usaria, o que mais você gostou nela E comenta aqui embaixo também qual o novo modelo, o tamanho, o cor de peruca você quer que eu tenha, que eu use, que eu arraso Então comenta aqui tudo isso que eu vou amar saber e a loja Focotó também, que eu sei que eles vão amar E também não esquece de se inscrever aqui embaixo pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto Já somos mais de 130 mil inscritos, se eu não me engano Enfim, bora lá pro vídeo Bom, vocês me pediram muito vídeo de peruca Ainda não sei se o meu público total gosta muito de vídeos só de peruca Mas como bastante gente pediu, eu achei interessante fazer E principalmente o review desta peruca aqui Que não tá dando pra ver muito Quem me segue há bastante tempo sabe que eu amo peruca bem longa Tipo até a bunda, pretona, lisa, ondulada, eu uso muito Mas gente, 2018 eu quis inovar, entendeu? Eu já comecei com uma peruquinha long bob Essa peruca aqui eu recebi lá na loja Focotó O nome dela é Natalie, com a minha coleção, com a Focotó O link dela tá aqui embaixo, eu também tenho um código de desconto com a Focotó Que também está aqui embaixo E gente, eu não tenho o que dizer sobre essa peruca Vou contar uma história pra vocês Ela veio assim, bem simples, tá? Ela não veio com essa repartição, não veio com baby hair, nada Ela veio com uma peruca bem simples E eu customizei bem ela Deixei ela bem assim, minha cara, do jeito que eu gosto de usar Já tenho vários vídeos aqui no canal de como você customizar a sua peruca Eu vou fazer, sei lá, uma playlist e vou deixar aqui embaixo pra vocês Dentro dela, ela é bem básica mesmo Ela é uma lace completa assim, só que é bem pouquinha a quantidade de lace Mas tem essa repartição aqui bem longa Dentro dela, ela tem dois pentes Um nessa parte aqui da frente pra segurar E outro atrás, que o pente de trás é indispensável Também vem com aquelas alcinhas reguladoras Dentro dela, gente, ela é aberta, tá bom? Como a maioria das minhas outras perucas Isso é bom porque eu entro um ar e não deixo sua cabeça esquentar tanto Se você no Instagram, você viu que eu tô usando muito essa peruca Tipo, gente, pra praia, pra ir ali no mercadinho Pra dormir, pra tudo Mentira, eu não tô usando pra dormir Mas é praticamente isso, porque eu só tô usando ela A fibra dela é futura Ou seja, você pode sim passar chapinha Você pode alisar, você pode ondular Como vocês podem ver, a fibra dela não é aquela fibra que morre de tanto brilhar É uma fibra super natural pro dia a dia E, meu, eu não achei que eu fosse gostar tanto de uma peruca curta Ela fica mais ou menos aqui Daqui a pouco eu vou colocar pra vocês verem E eu tô apaixonada Não tem que ficar penteando Não embola É uma delícia Ela vem assim, ondulada Mas nada impede de você também alisar ela, tá? Como eu disse, é uma fibra futura Ela aguenta o calor Como eu disse que eu usei muito ela Ela acabou um pouco perdendo a ondulação dela Então, o que eu usei pra ondular ela de novo E, né, modelar os cachos Foi esse babyliss aqui Da Resistible Me Que é uma loja de cabelos gringos E já tem vídeo dos apliques, isso que tá Que eles me mandaram aqui no canal E aí eles me mandaram esse babyliss Tipo, meu, tudo na hora certa Porque eu tô amando usar ele E eu vou fazer um vídeo só dedicado a como ondular perucas Que eu recebo muito Que vocês têm muita dúvida de como fazer isso Mas, enfim Quando ela foi perdendo, né O movimento dela Eu refiz com esse babyliss Porque eu usei demais Da loja Focotol Quando eu recebi essa peruca E mais uma Que eu vou fazer o review dela mais pra frente Que vocês estão amando também no meu Instagram A loja Focotol também me mandou esse daqui O Wig Shine Que ele é um spray pra você desembaraçar a peruca Gente Isso daqui é muito cheiroso Ele literalmente desembola a peruca Você dá, tipo, umas duas espirradas na peruca toda Porque ele é bem potente Aí você vem com o seu dedo, assim Entendeu? Tirando os nós E depois você vem penteando E ele ajuda muito mesmo Quando eu vou guardar a peruca Tipo, eu acabei de usar Eu dou umas duas espirradas E aí arrumo, assim, os cachos dela E guardo E é bom que ela já fica cheirosinha E bem cuidada Outra coisa que as gringas usam demais Eu queria muito testar É a Got2Be Pra quem não sabe Isso daqui é um gel pra cabelo Muito famoso lá nos Estados Unidos Nas gringas tudo E as gringas usam isso daqui, gente Pra colar a lace Exatamente Pra colar E a bichinha cola mesmo Gente, eu não tô zoando A peruca fica, tipo, realmente presa Na sua cabeça Eu já usei E eu amei Vocês sabem que eu sou viciado em baby hair Aqueles cabelinhos que ficam aqui Na testa Eu amo baby hair Tem muita gente que detesta Mas eu amo E fazer baby hair com isso daqui, gente Seu baby hair vai ficar O resto do dia inteiro Real também Se vocês quiserem Deixa o seu like aqui Comenta aqui embaixo Que eu faço um vídeo Como colar a lace Com a Got2Be Tá? Que é maravilhoso E na Falk Talk também tem Vai tá tudo linkado aqui embaixo Outra coisa que eu esqueci de falar Desse produtinho aqui O bom dele é que As vezes a fibra na nossa peruca Como é sintética Fica um pouco seca demais Entendeu? Então fica aquela coisa Feia Tipo cabo de vassoura Sabe? E esse produtinho não Ele ajuda a assentar a peruca E deixá-la mais hidratada E bonita E isso é bom Que você não precisa ficar lavando De cinco em cinco dias Entendeu? Bom, outra coisa que eu acho interessante Compartilhar com vocês É que como eu disse Eu, né Costumezei toda essa parte aqui Da lace Da minha peruca E meu Eu testei milhões de corretivos E coisas E nada ficava exato Do meu tom Da minha pele E... Sei lá Não tava combinando E a única coisa que deu certo Foi a base Studio Fix Da MAC É que inclusive É a base que eu mais estou usando No momento Inclusive estou usando agora E o que eu mais gosto Nessa base aqui Dá tanto pra você deixar Uma cobertura Fodástica Tanto pra você deixar Uma pele leve E outra coisa legal É que tem mais de 40 tons De pele Então dá tanto pra você usar No seu rosto Tanto na lace Que foi O que eu fiz E eu amei Porque deu assim Uma cobertura excelente E pra assinar Essa base Que eu coloquei Na lace Eu usei o pó Também da linha Studio Fix Que ele é um pó base Então se você quiser usar Só ele Também funciona Porque ele é um pó base Que eu também Excelei minha pele Com ele E ele deixa a pele Tipo assim Perfeita Já perdendo o foco Da peruca E indo um pouquinho Pra pele São os dois Produtinhos pra pele Que eu mais estou usando E eles vão estar No meu favoritos De março Com certeza Porque eu estou Numa vibe Muito mais pele natural E eu consigo Tanto um rebocão Tanto uma pele leve Com estes produtinhos Aqui Além dos outros Da linha Studio Fix Da MAC Que é a minha favorita E que eu uso Desde 2014 Ó gente Só coloquei a peruca E agora eu vou Ajeitar ela aqui Bonitinha Como eu disse Eu fiz uns baby hairs Aqui Que eu estou gostando Também não colocar Pra baixo eles Que tipo Como eu cortei Fica tipo Uns cabelinhos Mais curto E fica legal Também usar assim E olha como A repartição Aqui E a lace Ficam Perfeita Com o meu tom de pele E como fica Natural Ninguém fala Que isso é uma peruca Gente Estou usando Praticamente sempre Toda vez que eu vou Sair de peruca Eu ponho essa aqui Que ela é maravilhosa Eu gosto do volume Que ela tem Os cachos Que ela tem Olha gente É maravilhosa E é assim Maravilhosa Que eu encerro Esse vídeo Todos os links Códigos E tudo dessa peruca Vão estar aqui embaixo Tá bom Como eu já disse Ela Como eu já disse Eu recebi ela Da loja Falktol O nome dela É Nathalie E ela é da minha coleção Com eles Gente Eu estou apaixonada Sério É a peruca Que eu mais estou usando Espero muito Que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Dela em mim Eu estou também Querendo uma dela loira O que vocês acham Comenta aqui embaixo Pra eu saber E pra Falktol também ver E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comentem aqui também Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Que é muito importante Esse feedback pra mim E deixe seu like Pro YouTube entender Que você gosta de mim E do meu vídeo Tá bom Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau